A vida fica bem mais colorida Se te encontro no raiar do dia Eu gosto de você Na primavera entarecer Com as roupas na varanda E a brisa da manhã Transformando os corações Teu amor vai além Como sol de verão Você me apresentou A vida que transforma e alivia toda dor E ao passar a noite Eu sei que eu não estou só, não O seu amor é como um buslar Eu andava na escuridão Mas você me estendeu a mão A vida fica bem mais colorida Se te encontro no raiar do dia Eu gosto de você Na primavera entarecer Com as roupas na varanda E a brisa da manhã Transformando os corações Teu amor vai além A vida fica bem mais colorida A vida fica bem mais colorida Se te encontro no raiar do dia Eu gosto de você Na primavera entarecer Com as roupas no raiar do dia Com as roupas na varanda E a brisa da manhã Transformando os corações Teu amor vai além E se eu me afasto de você E se eu me afasto de você Fica tudo bem E se eu me afasto de você Fica tudo bem Preto em branco pra respirar Não consigo mais viver sem te amar É uma escada grita, você te toca, é o teu dia, é o resto de você, é o resto de você Uma janta e a amizade amanhã, transformando os corações Teu amor vai além, sempre vai, sempre vai, transformando os corações Teu amor vai além das estações